Caminhando e cantando Caminhando e seguindo a cança Pelos campos a fome em grandes plantações Pelas ruas marchando indecisos cordões Ainda fazem da flor seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vencendo o canhão Vem, vamos embora E acreditam nas flores, vencendo o canhão 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 E seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados isolados, nas escolas, nas ruas, capos e construções, caminhando e ganhando e seguindo a canção, pelos campos e da rua e em grandes explanações, pelas ruas marçadas, as regras, os batons, e da paz e da cor, pelo mais forte da fé, e agradeço a uma escolha, que é sempre o caminho, vem embora, não faz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL